Cleiton anuncia Patrick. Ele vai até o meio do palco enquanto todos gritam seu nome. O DJ solta o som, mas Patrick não se move. Os jurados não entendem nada. Sandro apressa Patrick e Penha se preocupa pelo filho. Ivone recomenda que a amiga faça alguma coisa. Patrick continua inerte no palco. O público começa a vaiar. Dona Voleide pede para o neto soltar o som de novo para ver se Patrick desempaca, mas Cleiton afirma que não pode. Patrick sai correndo em meio aos gritos da multidão. Sandro não entende o que houve e Penha põe toda a culpa na pressão desgraçada que ele colocou no pobrezinho. Ela sai correndo atrás do filho. Sandro reclama com Patrick dando defeito e se pergunta se teve mesmo a culpa. Russo recomenda que o manézão vá atrás do coitadinho. Cleiton chama a próxima concorrente. Sandro sai decepcionado. Barbara Fields é bajulada por Tom e Rosário. A apresentadora dá por falta da outra Maria. Socorro se apresenta como Mary Help e Sidney retira a maluca de lá. Tom explica que Penha está chegando. Barbara Fields faz cara de nojo ao saber do atraso. E Rosário se embanana toda para tentar distrair a gringa. Penha consola Patrick, que teme que Sandro tenha ficado chateado com ele. Sandro aparece e garante que ele é o campeão dele. Sandro propõe que o filho participe de outros concursos, mas Penha avisa que não vai ter concurso nenhum, a não ser que Patrick queira. Ela conta ao filho que vai ter que sair, mas volta já. Penha pede para conversar com Sandro lá embaixo. O malandro se despede do filho. Em seguida, Penha exige que Sandro não toque mais no assunto do concurso. Ela ocupa por tudo e decide ir embora. Penha pede para Ivone cuidar de seu filho e sai. Laércio entrega uma lista de compras para a dona Epifânia e implora para que ela demora bastante junto com Vanderlei. Fabinho aparece e Cheyenne guarda o pó nos peitos. Ele começa a bajulá-la e pede para conversarem. Inácio observa Dinha treinando. Um fulano tenta convencer Inácio a participar do time deles para o campeonato. Dinha acha legal a ideia. Rosário deduz para Bárbara que deve ter acontecido algo muito grave com Penha. Mas logo, logo ela chega. Inútea como só ela, Socorro quase serve o cafezinho horrível para a gringa. Mas Sidney impede. Bárbara segue reclamando da demora de Penha. Penha aparece e pergunta se ainda dá tempo de gravar. Fabinho finge que acredita que o filho é dele e garante que estará ao lado de Cheyenne. Ela fica toda derretida. Ele explica que os dois vão ser pais do franguinho, mas como amigos. Cheyenne morre de ódio com a proposta e começa uma discussão. Fabinho quase fica cego de tanto revirar os olhos. Ela avisa que vai fazer um drink para ele para acalmar os ânimos. Na surdina, Cheyenne coloca todo o pó de Arriba Touro na taça e serve ao botocado. Ele quase toma, mas pergunta se ela realmente achou que ele ia cair nessa de novo. Todos no concurso assistem ao vencedor faturando a bolada. Sandro chama Cleiton para reclamar da vitória do fulano. Mas Dona Voleide manda o mané se tocar. Rodinei surpreende seus amigos e eles comentam sobre sua repentina soltura. Niltinho cita Liara e Rodinei demonstra que não liga para ela. Brunessa chega para dar em cima do eterno amado. Cheyenne tenta obrigar Fabinho a tomar o drink batizado. Laércio aparece avisando que estão ligando para a vilã. Fabinho exige que Laércio tome o drink para provar se a barra está limpa. Cheyenne se recusa e faz Fabinho tomar a força. Ele cospe a bebida e joga a taça longe. A vilã fica horrorizada com seu plano indo por água abaixo. Rodinei pergunta como Brunessa conseguiu soltá-lo. Ela disfarça e pede mais uma chance. Bárbara Fields faz suas perguntas óbvias para as empreguetes. Rosário admite que seria uma maravilha ter uma carreira internacional. E escorrega mais uma vez, atribuindo o sucesso das Marias a ela e não as três. Bárbara Fields encerra a entrevista ressaltando o sucesso das empreguetes. Tom explica para Socorro o que foi que a gringa falou. Rosário alfineta penha sobre ser horrível contar com a sorte. Ivone conta que Patrick dormiu. Alana dá uma bronca em Sandro por toda a pressão que ele colocou no coitadinho. Patrick fica inquieto na cama e começa a sanhar que deu tudo certo no concurso e ele conseguiu se apresentar, fazendo até com que os pais se reconciliassem. No sonho, os três se abraçam diante da vitória do pequeno. De volta à realidade, Patrick continua se mexendo além da conta. Rosário se vê no direito de repreender Penha por ter deixado Bárbara Fields esperando. Penha relembra que seu filho é sua prioridade. Tom tenta acalmar os ônimos, enquanto Socorro põe lenha na fogueira. Cida releva o atraso da amiga e Sidney afirma que o saldo do dia foi positivo. Rosário volta a reclamar com Penha, mas é totalmente cortada por ela, que atende o telefone urgentemente. Penha descobre que o filho está ardendo de febre e avisa que vai embora, ignorando a dor de Rosário. Antes de sair, Rosário pede desculpas se pegou pesado, mas é que a carreira é algo sério para ela. Penha afirma que também sente muito e sai apressada. Cheyenne reclama do fracasso de seu plano e Laércio acha muito bem feito. Ela exige que o capacho chame Naldo para conseguir mais pozinho de arriba-touro. Naldo explica que isso será impossível, pois a flor que o pôr é feito só dá uma vez por ano. Portanto, só no ano que vem. Cheyenne quase se mata de ódio. Penha e Sandro consolam Patrick. Ela faz sinal para o ex-segui-la. Penha volta a colocar toda a culpa em Sandro. Ele garante que não faz nada por mal. Penha admite que não aguenta mais o encosto que ele é em sua vida. Dona Voleide chega e Sandro tenta conversar com ela lá fora, mas Penha exige que ela fale de uma vez o que foi fazer lá. Dona Voleide conta que o pessoal está cobrando dinheiro das apostas. Penha não entende e a velhota revela que Sandro fez um bolão do concurso do passinho. Penha não acredita que o vagabundo tenha apostado o próprio. Penha ordena que Sandro pague logo Dona Voleide. Ele mente que o dinheiro está na casa de Rosso. Dona Voleide lembra que todos vão comer o fígado dele se não receberem a grana de volta. Alana e Ivone perguntam se Sandro tem o dinheiro. Penha acusa Sandro de ter roubado o din-din alheio. Ele explica que fez isso para comprar as roupas para o filho participar do concurso. Penha se revolta com a mania que o vagabundo tem de querer ganhar gana fráceo sem ter que ralar. Sandro pontua que Penha é mesquinha por ter dinheiro e cobrar pensão dele. Penha dá a maior lição de moral em Sandro. Ele conta que está com medo das represálias da galera do borralho. E Penha cai que nem um patinho. Ela decide pagar os 300 reais que ele roubou. E entrega um montante para Alana ir pagar Dona Voleide. Sandro insinua que podia dormir lá hoje. Mas Penha o expulsa imediatamente. Ivone aconselha a amiga a parar de estar disponível para consertar todos os erros de Sandro. Penha acha que a amiga está colocando a culpa nela e decide ir dormir. Valda flagra Maslova roubando os doces de Ariella e chama a atenção da velha. A querida oferece fazer um mingauzinho para a velha safada, mas ela recusa. Isadora pega Conrado no pulo assistindo a entrevista de Barbara Fields com as empreguetes. Conrado continua assistindo enquanto a esposa segue com seu chilique. Hernani reclama da zoadeira da filha e acaba se deparando com a entrevista na TV. Isadora pede para o marido ajudá-la com seu computador. Humberto chega do serviço e Ariella implora para o paspalho pagar uma babá com ela. Hernani não consegue acreditar ainda que está vendo Sida num programa internacional e acha melhor ir dormir. O bebê começa a chorar e Ariella sai correndo para tomar um banho, deixando o filho a cargo de Humberto. Sônia joga o seu hidratante vazio longe após ver que acabou. Ela reclama com Hernani que só debocha da cara dela. Hernani acha melhor ir dormir, já que amanhã será o seu julgamento na OAB. Sônia reflete. Inácio fica impressionado com a habilidade de Dinha na sinuca e admite que ela não é uma mulher normal. Dinha repara que Inácio é bem machista e ele admite que sim. Apesar disso, a oferecida continua no seu ofício diário de se oferecer ao chato de galocha. Penha se lembra de Sandro consolando Patrick e depois do conselho que Ivone deu. No dia seguinte, Sida oferece ajuda para Alana na escola nova. Ivone conta que Patrick acordou sem febre e pergunta por Penha. Alana revela que a irmã saiu bem cedo. Penha chega na casa de Lígia e pede a ajuda dela para colocar Sandro na justiça. Lígia recomenda que Penha pense bem, mas ela tem certeza de que quer que Patrick veja Sandro como um exemplo. Coisa que ele está bem longe de ser atualmente. Jurema aparece para servir um cafezinho. Penha sente ciúmes das duas e Lígia se diverte. Voltando ao assunto, a doutora lembra que se Sandro não pagar a pensão, pode ser preso. Penha confia que ele vai passar a pagar assim que receber a notificação judicial. Elas conversam sobre Alana no novo colégio. Falando nisso, Alana aborda Samuel e tenta se aproximar dele, mas é esnobada. Alana não deixa barato. Beatriz reconhece a garota como irmã da empreguete. As duas se apresentam. Beatriz chama todos para conhecerem Alana e deixa Samuel com cara de tacho. Elano conta para Sida que ele e Otto viram um programa da Barbara Fields. Os dois deixam a saudade transparecer na videochamada. Hernani se arruma para o grande dia. Ele comenta com Sônia que confia que não será caçado, já que sempre o respeitaram na OAB. Ela se recusa a ajudá-lo com a gravata e se retira. Valda arruma sarmento e deseja que o patrão reflita sobre os seus atos. Ariella apressa Bruneza em fazer suas unhas, pois já já tem que dar um grau no cabelo correndo antes que seu filho acorde. Bubi começa a chorar e Ariella dá adeus para o sonho de lavar o cabelo. Ela chama Bruneza de amiga e sai para cuidar do filho. Bruneza estranha ser chamada Simpla Dondoca. Dona Epifânia treina Cheyenne até ela ficar morta e estirada no chão. A velhota se retira, chamando a vilã de frouxa. Cheyenne se recosta na cadeira cansadíssima e Laércio recomenda que ela desista dessa ideia idiota. Cheyenne garante que vai até o fim com seu plano e que vai engravidar de Fabián. Laércio lembra que a bruxa não consegue engravidar há anos, mas ela confia em seu próprio taco quando Fabián for morar com ela. Simone e Fabián caminham até o Fabiônibus. Ariella fica chocada com o que vê. Fabián se assusta ao se deparar com seu ônibus depredado e repleto de recados, mandando ele assumir o filho. Alejandro volta ao seu instinto natural de pegador e dá em cima de Gracinha. Ela percebe que ele não mudou e vai embora após lembrá-lo de que é noiva. Naldo esbarra no espanhol e o chama de Alejandro. Alejandro o corrige e reclama do erro. Ariella pergunta para Lia Smith o que ela faz para continuar bonita depois de parir. Lia revela que seu segredo é Gracinha, que é uma babá maravilhosa. Gracinha oferece pegar Bob no colo para acalmar o choro dele. Ariella permite, e realmente o choro do neném para. Ariella fica chocada em Cristo. Inácio e Dinha jogam conversa fora. Inácio impede a oferecida de comer doce por causa da competição de amanhã. Eles ficam no maior clima e Heraldo provoca os dois. Dinha sai para resolver um problema e Heraldo aproveita para citar Rosário, deixando Inácio desconfortável. Enquanto isso, Sidney elogia a beleza de Rosário para a gravação que ela fará já já. Ele cita Inácio, e Rosário admite que o ex é uma boa e triste recordação ao mesmo tempo. Ela muda de assunto e propõe comprar um carro para não ter mais que pegar táxi. Rosário vai embora e Sidney fica pensativo. Rosário comenta com o produtor que adorou o carro do comercial que está fazendo. O careca presenteia Rosário com o automóvel Zerinho e ela morre de felicidade. Tom parabeniza a loira pelo comercial. Rosário se recusa a ir numa festa que ele propôs. Tom recebe uma mensagem de Simone, marcando uma reunião urgente. Sandro acorda Patrick, o presenteando com uma pipa. O coitadinho confessa que está com vergonha de sair de casa. Sandro despreocupa quanto a isso. Patrick fica feliz do pai não estar chateado com ele. Sandro bota a moral do filho lá em cima, e eles começam a trabalhar na pipa. Penha chega em casa. Ivone conta pra amiga que Patrick acordou sem febre, e agora está com Sandro. Penha encara o ex, e o filho se divertindo na arrumação da pipa. Fabián segue com seu ataque de pelanca. Simone autoriza que Tom soba, e pede para que ele tome todo o cuidado do mundo. Tom entra na casa de Fabián, todo sujo e machucado. O empresário avisa que a portaria do Aparte Hotel está tomada por uma manifestação contra o cantor. Tom relembra que a entrevista que Fabián deu para Eloy pegou muito mal. Fabián não sabe o que fazer, e Tom tem uma solução, mas não sabe se ele vai gostar. Sandro surpreende Penha na cozinha, e garante que está arrependido. Penha recrimina o malandro por todo o mau exemplo que ele dá para Patrick. Ele promete que vai mudar, mas ela não dá colher de chá, e lembra que a pensão do filho dos dois precisa ser paga para ontem. Sandro não sabe o que fazer. Ariela tenta convencer a mãe a contratar em gracinha, mas Sônia ainda guarda muito rancor da babá. Humberto chega com cara de enterro e corta o papo da esposa, contando que acabou de voltar do julgamento da OAB. Sônia pergunta o que houve para Hernani, mas ele se limita a avisar que vai para o quarto. A perua fica revoltada e vai atrás do marido. Sônia confessa que tem vergonha de Hernani. Ele sabe muito bem que ela está preocupada em perder seu status, e lembra que um dia já foi honesto. Hernani não sabe mais o que fazer na vida. Sônia acusa o marido de ter jogado sua vida no lixo. O bate-boca se acalora, e os dois trocam fortes acusações. Hernani perde a paciência ao ser chamado de bandido, e exige que Sônia saia do quarto. Antes de sair, a perua sugere que ele tenha peito para contar toda a verdade para a família. Em seguida, Hernani esclarece toda a situação aos familiares. Isadora pergunta do que eles vão viver, e Sarmento sugere que a filha trabalhe, né? Sônia propõe vender muita coisa de valor da casa deles. Hernani pede desculpas a todos, e Isadora acha tarde demais. Humberto manda nojenta pegar leve com o pai. Conrado e Maslova reclamam de terem sido afetados pelas maracutaias de Sarmento. Ariella coloca toda a culpa dessa situação em Isadora, que armou para roubar Conrado de Sida. A puérpera perde a paciência mesmo, e pede para se mudar de lá com Humberto, para um lugar onde ninguém roube a aveia de seu mingau. Maslova sente indireta. Hernani pede para que a filha e o genro fiquem até as coisas se ajeitarem. Humberto aceita, mas sugere que todos contribuam, incluindo uns e outros que poderiam vender seus cavalos, né? Conrado se irrita com a indireta, e Ariella grita em cima dele. Tudo vira uma discussão generalizada. Sarmento assiste sua família toda em pé de guerra. Fabián avisa a Cheyenne que vai passar uns tempos com ela. Cheyenne se vira para Laércio e lembra que sabia que isso ia acontecer. Simone aparece, e Cheyenne pergunta o que raio ela faz ali. Claro que a pirar o cu irmã não iria deixar o seu irmãozinho sozinho nessa. Cheyenne se irrita com a rival em sua casa. Hernani se lembra dos bons momentos com Sônia. Em seguida, vem à mente toda a armação para cima de Otto. Os insultos de Sônia e Isadora ecoam. Sarmento também se recorda do conselho de Valda de refletir sobre tudo em sua vida. Valda chega no quarto e se depara com o patrão. Hernani avisa que veio ter uma conversa com a funcionária. Tchau. 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 Tchau.